Todo Amor Todo Amor Maravilhosa confusão que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais O que a saudade tem, mil amores, quando a dor se esconde num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá E quando menos se espera Um amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno o paraíso e do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão É uma ilusão Querei que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais O que a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Já num ar E se vê em paz Isso não tem Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Palav dissim Eu só quero um tema pra viver Versus de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia pro meu coração Deixou saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixou saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia pro meu coração Deixou saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixou saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixou saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixou saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Deixou saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu De jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda vai te contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Ponte do forró É paixão demais Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu De jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda vai te contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar Você pode ter um tempo pra pensar Você pode ter um tempo pra pensar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Fim de semana, dia de cerveja Moda sertaneja, de ficar bonito Caio na gandaia, namoro é gostoso Rida mulherada, dono da madrugada De andar de carro limpo, bota invogada Calça apertada, perfume cheiroso Entra na festança, mostra que é tão de dança A sapatinha é bonito, agarrado na mulher É um tal de agarra, agarra, agarra Agarradinho nela, doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, agarra, agarra Agarradinho nela, doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim Fim de semana, dia de cerveja Amada sertaneja de ficar bonito Cai na gandaia, namora gostoso O rei da mulherada, dono da madrugada De andar de carro limpo, bota invocada Calça apertada, perfume cheiroso Entra na festança, mostra que é bom de dança Sapatia bonito, agarrado na morena É um tal de agarra, agarra, agarra Agarradinho nela, doido, doido Doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, agarra, agarra Agarradinho nela, doido, doido Doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinho nela Doido, 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 doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste uma lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha Que destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais O que a saudade tem Mil amores Quando a dor se esconde Num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai ter tanto tempo pra viver em paz Quando um grande amor se faz Te vencerá E quando menos se espera Um amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno paraíso E do sol visto uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais O que a saudade tem Mil amores 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 Eu só quero sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versas de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia pro meu coração Deixo saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixo saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia pro meu coração Deixo saudade e nada mais Deixo saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixo saudade e nada mais Deixo saudade e nada mais Deixo saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Deixo saudade e nada mais 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 Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixa eu saudar de nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Ontem te encontrei, você estava tão bonito Demais, parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Ontem te encontrei Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais, parecia até que nada aconteceu Do jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra ser Tô fazendo falta Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Agarra, agarra, agarra É bonde do forró volume 4 Fim de semana, dia de cerveja Moda sertaneja De ficar bonito Cair na gandaia Namora gostoso Rida mulherada Dono da madrugada Já anda de carro limpo Bota invogada Calça apertada Perfume cheiroso Entra na festança Moça quer cão de dança Sapate é bonito Agarrado na mulher É um tal de agarra Agarra, agarra Agarradinho nela Doido, doido Doido de amor por ela Agarra, agarra Agarradinho em mim Louca de amor Requebra toda Só pra mim Fim de semana, dia de cerveja Moda sertaneja De ficar bonito Cair na gandaia Namora gostoso Rida mulherada Dono da madrugada Já anda de carro limpo Bota invogada Calça apertada Perfume cheiroso Entra na festança Moça quer pão de dança Sapate é bonito Agarrado na morena É um tal de agarra Agarra, agarra Agarradinho nela Doido, doido Doido de amor por ela Agarra, agarra Agarradinho em mim Louca de amor Requebra toda Só pra mim É um tal de agarra Agarra, agarra Agarradinho nela Doido, doido Doido de amor por ela Agarra, agarra Agarradinho em mim Louca de amor Requebra toda Só pra mim É um tal de agarra Agarra, agarra Agarradinho nela Doido, doido Doido de amor por ela Agarra, agarra Agarradinho em mim Louca de amor Requebra toda Só pra mim É um tal de agarra Agarra, agarra Agarradinho nela Doido, doido Doido de amor por ela Agarra, agarra Agarradinho em mim Louca de amor Requebra toda Só pra mim Todo amor parece no começo Um mar de rosas Mais é triste Mas é triste uma lágrima que cai É uma chama que se espalha É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha Que destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos O nosso amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais O que a saudade tem Mil amores Quando a dor se esconde Num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá E quando menos se espera Um amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno o paraíso E do sol isto uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão É uma ilusão Querei que a vida Seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais O que a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Bonde do forró É pra você amar demais Você tem o tempo que quiser De você aceito que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versus de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia E guiar pro meu coração Deixou saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixou saudade e nada mais Porque é dos corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas me vendo você todo dia pro meu coração Deixou saudade e nada mais Porque é dos corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixou saudade e nada mais Porque é dos corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Deixou saudade e nada mais Porque é dos corações não são iguais Porque é dos corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Bom dia do forró volume 3 Ontem te encontrei Você estava tão bonito Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Um monte do forró É paixão demais Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Um jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo muita falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo falta Tô fazendo falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Agarra, agarra, agarra Fim de semana, dia de cerveja Moda sertaneja de ficar bonito Caio na gandaia, namoro é gostoso O rio da mulherada Dolo da madrugada De andar de carro limpo Bota a invocada Calça apertada Perfume cheiroso Entra na festança Moça que é um cão de dança Sapate é bonito Agarrado na mulher É um tal de agarra, agarra, agarra Agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, agarra, agarra Agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim Fim de semana, dia de cerveja Amada sertaneja de ficar bonito Cai na gandaia, namora gostoso Rei da mulherada, dono da madrugada De andar de carro limpo, bota invocada Calça apertada, perfume cheiroso Entra na festança, mostra que é bom de dança Sapatia bonito, agarrado na morena É um tal de agarra, agarra, agarra Agarradinho nela, doido, doido Doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, agarra, agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, 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 agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinho em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste uma lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito um fogo sobre a palha Que destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Seis pinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais O que a saudade tem? Mil amores Quando a dor se esconde Num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá E quando menos se espera Um amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais O que a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Bonde do forró É pra você amar demais Você tem o tempo que quiser De você aceito que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta ilusão Só te peço brilho de um luar Eu só quero sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Eu te aceito assim Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixo saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Me enganando Deixo saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixo saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Me enganando Pra que eu passe a minha vida inteira Deixo saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Deixo saudar de nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixo saudar de nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Ponte do forró É paixão demais Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Você pode ter um tempo pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Fim de semana, dia de cerveja Moda sertaneja de ficar bonito Cai na gandaia, namora gostoso Rida mulherada, dono da madrugada Já anda de carro limpo, porta invocada Calça apertada, perfume cheiroso Entra na pesança, mostra que é candidança Sapate é bonito, agarrado na mulher É um tal de agarra, agarra, agarra Agarradinha nela, doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinha em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, agarra, agarra Agarradinha nela, doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinha em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim Fim de semana, dia de cerveja Moda sertaneja de ficar bonito Cai na gandaia, namora gostoso Rida mulherada, dono da madrugada Já anda de carro limpo, porta invocada Calça apertada, perfume cheiroso Entra na pesança, mostra que é bom de dança Sapate é bonito, agarrado na mulher É um tal de agarra, agarra, agarra Agarradinha nela, doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinha em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, agarra, agarra Agarradinha nela, doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarradinha em mim Louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarrar, agarrar, agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarrar, agarrar, agarradinho em mim Louca de amor, reguebra toda só pra mim É um tal de agarrar, agarrar, agarradinho nela Doido, doido, doido de amor por ela Agarrar, agarrar, agarradinho em mim Louca de amor, reguebra toda só pra mim Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste uma lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito um fogo sobre a palha Que destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos O amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais O que a saudade tem Mil amores Quando a dor se esconde Num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá E quando menos se espera Um amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos Do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais O que a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Bonde do forró É pra você amar demais Você tem o tempo que quiser De você aceito que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixou saudade Deixou saudade De nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixou saudade De nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixou saudade De nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixou saudade De nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Eu não sei se estou vivendo de emoção De nada mais De nada mais De nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganar Me enganando Me enganando Oh, 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 oh De nada mais De nada mais De nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Te esperando E aí